A empreiteira OAS firmou o terceiro maior acordo de leniência da história com a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União. A empresa vai pagar 1,9 bilhão de reais à União até dezembro de 2047 pela prática de crimes investigados na Operação Lava Jato. O acordo é o terceiro maior da história, ficando atrás apenas dos firmados com a Odebrecht de 2,7 bilhões e com a Braskem de 2,8 bilhões. Segundo a Advocacia-Geral da União e a Controladoria, o total de 1,9 bilhão pagos pela OAS envolve os pagamentos de dano, enriquecimento ilícito e multa no âmbito dos contratos fraudulentos envolvendo dinheiro público federal. E por falar em Lava Jato, mais dois réus deixaram o Complexo Médico Penal em Pinhais na região de Curitiba, depois da mudança de entendimento da prisão em segunda instância determinada pelo Supremo Tribunal Federal, que possibilitou a liberdade do ex-presidente Lula. O ex-gerente da Petrobras, Roberto Gonçalves, e o empresário Enivaldo Quadrado saíram da prisão na quarta-feira. Eles fazem parte do grupo dos 13 detidos da Lava Jato em regime fechado, com execução da pena depois da segunda instância. Por isso, deixaram a cadeia. Ainda permanecem no Complexo Médico Penal mais seis réus da Operação Lava Jato.